CETV 1ª edição, oferecimento Head & Shoulders, o melhor contra caspa, agora com fragrâncias irresistíveis. E Richester Amore, com cobertura tudo fica melhor. Experimente! Ainda não é 2015, mas já tem espetáculo no céu aqui no CETV. A nossa equipe acompanhou o último teste da queima de fogos para o Réveillon na Praia de Iracema. E ainda, o que esperar do ano que está para chegar? Muita paz, saúde, felicidade e amor. Veja também tentativa de homicídio no centro-sul do estado. Irmã do senador Eunício Oliveira e marido são baleados em casa. Aconteceu de novo. Bandidos explodem banco e deixam moradores do interior com poucas opções de saque às vésperas da virada. Susto na BR-116. A cabine de um caminhão-trator pega fogo e carros são impedidos de seguir viagem. E mais, o chega e sai de gente que resolveu passar o Réveillon longe de casa. Quem escolheu viajar de ônibus encontrou a rodoviária bem movimentada. A gente vai curtir o Réveillon fora esse ano. Tá empolgada aí pra esse Réveillon? Ah, tô. Vem, vem, chega mais e se acomoda que o CETV está no ar. O último de 2014, meio dia em ponto. Desejar uma ótima tarde pra você. Estamos a exatamente 12 horas do ano novo. E sem perder tempo, vamos seguir direto para o grande palco da Festa da Virada em Fortaleza, lá no aterro da Praia de Iracema. Quem está por lá é a Tereza Tavares. Boa tarde, Tereza. Oi, Luiz. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham nesse último CETV de 2014. Nós já estamos aqui no aterro da Praia de Iracema, bem em frente ao palco, onde vai acontecer a grande festa que vai trazer aí 14 atrações e promete ser um dos maiores Réveillons do Brasil. E hoje cedo, o repórter Tiago Meirelles esteve também por aqui, e conversou tanto com fortalezenses como com turistas, pra saber o que eles esperam aí dessa passagem de ano aqui na capital, em Fortaleza. Todos eles querem entrar 2015 em grande estilo. Veja aí na reportagem. A Praia de Iracema já está pronta para receber mais de um milhão de pessoas esperadas para a festa. A Neide, que logo cedo já fazia uma selfie com o palco de fundo, promete ser uma das primeiras a chegar. 2014 está indo embora, vamos registrar esse momento. Antes da festa, muita gente aproveitou a manhã livre para colocar a saúde em dia. Uma turma empolgada para começar 2015 com tudo. A última caminhadinha aí de 2014? Sim, a última caminhada. Voltar a conta em dia. Tá certo. Ano novo, qual que é a expectativa? Excelente, com a família, com os filhos e com o restante aqui da turma. Quem sabe vir caminhar todo dia, né? Quem sabe, sem dúvida nenhuma. A festa aqui no aterro da Praia de Iracema começa bem cedo, às 6 horas da noite, e promete durar até o inicinho da manhã do dia 1º de janeiro. É garantia de muita festa e que 2015 vai começar com muita alegria para todos que estiverem aqui. Além dos fortalezenses, milhares de turistas devem acompanhar a festa na Praia de Iracema, que tem uma grande estrutura de palco, um telão gigante e telas de LED ao longo da praia, para o público não perder nenhum detalhe. Os hotéis estão lotados. Muitos, como este casal de Santa Catarina, estão em busca do calor da Terra do Sol neste dia tão especial. A gente já esteve aqui há um ano e pouco atrás, agora a gente veio com as meninas, né? Nossas filhas, para aproveitar agora a virada do ano. E a esposa agora também, passando o ano, faz aniversário. Então já fizemos tudo um passeio já para aproveitar essa virada, né? É isso aí, terminando 2014 em grande estilo e se preparando para começar 2015. E por falar nisso, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi o teste de fogos, que foi feito ontem, foram apenas 3 minutos e deixou todo mundo que estava aqui no aterro da Praia de Iracema encantado com apenas esses 3 minutos de fogos. Foi um belíssimo show pirotécnico. Claro que foi o teste e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como é que foi todo esse espetáculo no teste de ontem. Eu volto com você, Luiz. Ok, Tereza, a gente fica aqui no aguardo, tá bom? Estou vendo que tem gente passando o som aí atrás de você. Pode ser que a gente consiga ver algum artista passando o som ainda hoje. Obrigado pela participação até aqui e até já. A gente vai agora para a região centro-sul do estado para falar da violência que não tira folga nem do fim do ano, né? A ex-prefeita de Lavras da Mangabeira e o marido dela foram baleados numa tentativa de homicídio. Ela é irmã do senador Eunício Oliveira e mãe do deputado estadual Daniel Oliveira. De acordo com informações da polícia, tudo aconteceu por volta das 3 horas da tarde de ontem em Lavras da Mangabeira, no centro-sul do estado. A ex-prefeita Edenilda Lopes de Oliveira, conhecida por Dena Oliveira e o marido José Maria Lopes, estavam em casa quando o motorista dela chegou armado, atirou contra os dois e em seguida se matou. A perícia de Juazeiro do Norte esteve no local. O motorista João Ferreira Pinto tinha 49 anos e trabalhava para a família a 8. Segundo o delegado, uma possível dívida pode ter motivado o atentado. A gente ouviu algumas pessoas e há uma suspeita de que havia um débito, não sei se trabalhista, não sei se outra natureza. E durante essa cobrança houve um exasperamento e houve esse saque desse revólver 38 e o disparo dos tiros nas vítimas. E após esses disparos, o agressor supostamente cometeu suicídio. A ex-prefeita e o marido foram socorridos. Eles receberam atendimento aqui no Hospital Regional do Cariri, que fica em Juazeiro do Norte. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a bala atravessou o corpo de Dena Oliveira. Ela passou por cirurgia, continua internada, mas não corre risco de morte. Já o marido... ...e raspão e passa bem. Só reforçando então, a assessoria da ex-prefeita diz que ela está fora de perigo e o estado de saúde é estável. Agora veja só que curioso. Um fenômeno natural que para alguns parecia improvável, impossível de acontecer numa terra quente aqui como o Ceará, surpreendeu os moradores de três cidades do interior. Foi uma chuva de granizo. As pedrinhas de gelo caíram em Acopiara, na região centro-sul, além de Mucambo e Poeiras, no norte do estado. Tudo começou com um temporal. Aí, quando os moradores menos esperavam, a chuva acompanhada de vento forte trouxe também o granizo. Virou uma atração só. Essas imagens aí foram registradas por um morador. O bom é que nenhuma ocorrência grave foi registrada. Os meteorologistas da FUNSEMI explicaram que esse fenômeno acontece sempre quando as nuvens de chuva se formam muito lá em cima, em grandes altitudes, onde a temperatura é muito baixa. Aí, as gotículas de água congelam e caem em forma de gelo. A FUNSEMI diz também que o fenômeno já ocorreu outras vezes aqui no Ceará. A última foi há dois anos, lá em Sobral, também na região norte. E já que o assunto é tempo, vamos saber como é que fica a previsão para logo mais à noite, né? A Tereza Tavares continua no aterro da Praia de Iracema. E, bom, Tereza, o que a gente quer saber é o que dizem os meteorologistas. Vai chover ou não na hora do Réveillon? Olha, Luiz, de acordo com os meteorologistas, durante essa semana eu mesma fiz a entrevista com eles lá na FUNSEMI. Eles disseram que podem ocorrer bancadas de chuva isoladas, não só em Fortaleza, mas também em outros municípios do nosso estado. Mas é claro que se cair essa chuvinha não vai atrapalhar aí a festa de ninguém. Nesse momento o sol está bastante forte, isso eu posso garantir que eu estou debaixo de sol aqui no aterro da Praia de Iracema. O clima é agradável, já tem gente tomando banho de mar, já tem gente aí se divertindo, aproveitando para se bronzear, começar o ano aí bronzeado com marquinha de biquíni. Mas enfim, por enquanto a previsão é de sol, é de tempo aberto, sem chuva durante a passagem de ano. Mas como eu disse, se chover um pouquinho também não vai atrapalhar, até porque chuva para nós nordestinos é sempre muito bem-vinda. E agora você vai conferir as orientações de trânsito e também de segurança aqui para quem vem para o Réveillon no aterro da Praia de Iracema. Tem que ter bastante atenção, confira. O trânsito na região da Praia de Iracema foi alterado. Os agentes da MC estão proibindo o estacionamento na Avenida Historiador Raimundo Girão e na Avenida Beira Mar, desde a Rua Barbosa até a Barão de Estudart. A partir das 6 horas da noite, a Avenida Historiador Raimundo Girão vai ser bloqueada. O trânsito vai ser desviado para as Avenidas Barão de Estudart e Delfonso Albano. Já a Rua Carlos Vasconcelos vai ter o sentido desviado para Monsenhor Tabosa. Quem insistir em desrespeitar as regras será multado e poderá ter o carro rebocado. Nós teremos 6 rebotes participando dessa operação para fazer remoções no caso de algum cometimento de infração, ficar atento, não estacionar sobre as calçadas, obstruir na entrada de garagens. Para chegar ao aterro, a orientação é usar o transporte coletivo. A frota foi reforçada com 110 ônibus, partindo dos 7 terminais. Cada terminal é criada uma linha especial do terminal para o aterro da Praia de Iracema. Além disso, vai ter passagem mais barata. Tarifa social no dia 31 e no dia 1º. A onda tarifa baixa de 2,20 para 1,60. Na segurança, a Operação Rebeillon começa a partir das 4 horas da tarde. Policiais militares e civis vão circular por toda a região. Nós estamos com 846 homens devidamente escalados para esse evento. Nós teremos um reforço em toda a Avenida Beira Mar, até o prolongamento da Barra do Ceará até a Praia do Futuro, para que a resposta dá segurança aos banhistas que tradicionalmente vão tomar banho no dia 1º. É isso aí. E a gente continua aqui no aterro da Praia de Iracema. Eu estou bem em frente ao palco, que vai receber logo mais 14 atrações nacionais de diversos ritmos, do sertanejo, do axé, do pop, enfim. E daqui a pouquinho, já que a gente está falando de atrações, a gente conseguiu trazer uma delas para participar do CETV. Eles vão dar uma palhinha para a gente, mostrar um pouquinho do que vai ser feito hoje à noite. E a gente continua por aqui, viu, Luiz? Daqui a pouquinho a gente traz atrações. E também vamos mostrar como é que foi a queima de fogos ontem, que foi o teste para a belíssima festa que promete ter hoje à noite. Eu volto com você, Luiz. Seguiu, viu uma prévia aqui. Agora, quem será essa atração, hein? Deixou a gente aqui com um certo suspense, Tereza. Até já, então. Costume de brasileiro, né? Muita gente deixa para viajar hoje, exatamente pertinho da virada. E você que vai passar o Réveillon em outra cidade, com a família ou os amigos, é bom ter alguns cuidados. O grande movimento na rodoviária e nas estradas traz alguns riscos, a gente sabe, é verdade. Então, para 2014 terminar bem e 2015 começar melhor ainda, muita atenção para as dicas que a repórter Mayara Sauer colheu para a gente. O movimento na BR-222, sentido capital interior, começou cedo. Como é a única rodovia que dá acesso às praias do litoral oeste, o fluxo de veículos está bem mais intenso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado de Ano Novo, devem passar por aqui cerca de 30 mil veículos. Com tanto carro na estrada, o motorista precisa ter a atenção redobrada. A segurança em primeiro lugar, tanto por nós que vamos na estrada, como pelas pessoas que vão pilotando também e transeuntes que podem encontrar em cada passagem, em cada cruzamento da estrada, né? Porque durante o trajeto tem muitas cidades, então cruza muita gente e todos os cuidados ainda são poucos. Nós estamos indo aqui para a área de General Sampaio, passear lá um pouquinho e já curtindo essa chegada de ano maravilhosa que está... Que se Deus quiser vai ser maravilhosa, né? A passagem de ano lá. A PRF informou que desde que começou a operação rodovida, 20% das autuações registradas tem sido ultrapassagem proibida, desrespeito ao trânsito que põe em risco outras vidas. Por isso, para garantir uma maior segurança na viagem, esse motorista já tomou as devidas precauções. O motorista precisa estar atento a quê? Essa sinalização, principalmente, né? Seta, nem todos os motores usam seta, sinalizar na hora das entradas, freagem brusca, acidez, né? Sinto de segurança, evitar bebida alcoólica, né? Segurança pro nosso trabalho, né? Transporte de passageiros. Para a viagem ser segura, é fundamental verificar se os equipamentos de segurança estão em ordem. O extintor, por exemplo, precisa ser do tipo ABC. É esse o modelo que vai ser exigido pela fiscalização a partir de amanhã. Seu coutinho já fez a parte dele. Não me preocupei, eu olhei o extintor, né? Olhei a validade dele. É porque a partir da manhã já tem que ser aquele ABC, né? Nesse clima de festa e de comemoração, cuidado com os excessos. É preciso descanso antes de pegar estrada. Você vai virar à noite, à noite de Réveillon, normalmente as pessoas passam acordadas, se confraternizando com seus amigos, seus familiares, e aí querem pegar a rodovia logo em seguida. Isso é outro problema. O sono também é um grande causador de acidentes. Assim como o bebido alcoólico. E quem escolheu viajar de ônibus encontrou a rodoviária bem movimentada. De acordo com a administração da rodoviária, geralmente embarcam por dia cerca de 7 mil passageiros. Nos meses de dezembro e janeiro, esse número aumenta para 12 mil. Então, para viajar com segurança e tranquilidade, é importante tomar alguns cuidados. Muito cuidado as bagagens, aquilo que transporta. O principal cuidado é com as crianças em torno. E isso é muito importante porque o movimento é muito grande, são muitas pessoas circulando na rodoviária simultaneamente. Dona Francisca já segue as orientações bem direitinho. Tem que não soltar a mão, tem que estar no braço, tem que estar perto. E os documentos? Os documentos na mão. Os principais destinos de quem vai passar o Réveillon fora de Fortaleza são os municípios do interior do estado e as praias do litoral cearense. Vou viajar com os amigos para mudar o... A gente vai curtir o Réveillon fora esse ano. Está empolgada aí para esse Réveillon? Ah, estou. Muito, muito mesmo. Porque eu vou passar na praia, um canto que eu gosto muito. Boa viagem a todos com segurança e muito juízo, hein? Quero saber o que você espera de 2015? O CETV foi às ruas escutar as pessoas e será que coincide com os seus desejos? Vamos ver. Em 2015, eu quero conhecer o mundo. Desejo muita felicidade, saúde e paz para todos os meus familiares e todo o povo do Pará que hoje eu estou aqui visitando Fortaleza. Obrigado. Eu quero acertar na mega cena. Muita paz e saúde para mim e para toda a minha família. Muita luz e muita paz. Muita saúde para todo mundo, muita prosperidade e sabedoria. Fique sem todo mundo feliz a partir de 2015. Em 2015, eu quero um carro novo. Eu quero passar no vestibular. Paz e, principalmente, muita justiça. Em 2015, eu quero mais dinheiro para viajar. Eu quero ver o Leão ir para a Série B. Em 2015, eu desejo vir morar aqui em Fortaleza! Com essa animação, pode vir, viu? E ainda hoje, tem outros desejos para 2015. Entre eles, o sonho de se tornar milionário, com as últimas apostas para a mega cena da virada, que é assunto do nosso próximo bloco. E ainda, a madrugada tensa no interior do estado, bandidos explodem mais uma agência bancária. E tem também uma prévia do show de luzes de logo mais à noite. A nossa equipe acompanhou o teste da queima de fogos do Réveillon, na Praia de Iracema. E essas são imagens ao vivo, do lugar da festa. A gente volta já já com o nosso CETV. Não sai daí, que o nosso intervalo é muito rápido. Piscou, perdeu. Estamos de olho na hora, nesse último CETV de 2014, em meio-dia e 18 minutos. De volta com novidades no caso da italiana encontrada morta semana passada na Praia de Jericoacoara. O corpo dela foi retirado ontem à noite do ML de Sobral. A retirada foi feita por funcionários de uma funerária. Segundo o consulado da Itália, no Ceará, o corpo dela vai ser preparado para o transporte internacional. E já no início de janeiro deve ser levado para a Itália. A Gaia Molinari, de 29 anos, foi encontrada morta no dia de Natal, no caminho da Pedra Furada. A perícia constatou que ela morreu asfixiada por estrangulamento. Na segunda-feira, a polícia prendeu a farmacêutica Miriam França de Melo, que estava com a italiana lá em Jericoacoara. Ela teria entrado em contradição no depoimento. Agora foi pedido a quebra de sigilo telefônico da suspeita. A polícia continua as investigações para prender um segundo suspeito de participação nesse crime. Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Uma agência bancária e um caixa eletrônico de Itapiúna foram explodidos na madrugada de hoje. Segundo o comando de policiamento do interior, cerca de oito homens armados atacaram o destacamento da polícia lá da cidade, atiraram contra as viaturas e explodiram os caixas. Ninguém ficou ferido, ainda bem, né? A quantia elevada não foi divulgada ainda, os bandidos fugiram em direção a Akixadá e até agora ninguém foi preso. Vamos mudar de assunto, falar de sonho, de desejo? Olha só esse número aqui, ó, 240 milhões de reais. É tanto zero, nunca vi isso na minha vida, anuncia assim, né? No telão, frente a frente. Não está errado, não. É esse monte de zeros mesmo e hoje à noite alguém ou alguém, dependendo, né? Vai entrar 2015 dono dessa fortuna toda. As casas lotéricas estão cheias e a expectativa é tão grande que tem gente sonhando alto. As filas das casas lotéricas passaram a semana inteira assim, ó, cheias. Todo mundo fazendo uma fezinha na mega cena da virada. Vale a pena, o prêmio aqui está bastante atrativo, né? Ninguém sabe nem o que fazer com o que ganhar. Já andei pensando em virar milionário. Vamos ver se dá certo, né? Já andei pensando, imaginando. As probabilidades de ganhar são bem pequenas. Uma em um milhão de apostas. Por isso, não tem jeito. Cada um tem uma superstição e uma maneira diferente de acreditar. Sempre quando eu vou escolher para fazer a aposta, eu sempre escolho assim o número de telefone, a prática de um carro, né? Ou o número de uma residência para poder eu colocar, né? E se é assim, eu sempre preencho meus cartões assim, né? Na mega da virada tem uma diferença. O prêmio não acumula, sai de qualquer jeito. E se você ganhar, hein? O que fazer com tanto dinheiro? Tem gente que já sabe onde empregar. O primeiro deles é me esconder do povo, das dívidas, dos credores, né? Depois eu vou aproveitar a vida. Faria muita coisa com esse dinheiro. Ia passear, ia ajudar alguém que precisa. Viajar. Faltar um cruzeiro para ir com a família toda viajar. Dá para fazer tudo isso, ainda sobra tanto dinheiro, tanto dinheiro. Boa sorte a todos nós, né? Que fizemos as nossas apostas. E vamos voltar a fazer contato com a Tereza Tavares, que está lá no aterro da Praia de Iracema. Ela continua no palco da festa de hoje. Tereza, a festa é logo mais, né? Começa a partir das seis horas. Mas ontem já teve um esquenta, né? Isso mesmo, Luiz. Ontem já teve um esquenta. E por falar em esquenta, nós continuamos aqui no aterro, nesse calorzão, nesse sol quente e lindo que faz aqui em Fortaleza. Eu fui, inclusive, pedir para mostrar a imagem de quanta gente já tem aqui tomando banho de mar, se bronzeando aí, para logo mais passar o Réveillon aqui no aterro da Praia de Iracema. Nós estamos em frente ao palco, onde já tem banda fazendo a passagem de som e também os últimos testes aí de vídeo, já que vai ter telão, enfim. Promete ser uma festa bem bonita. E para coroar tudo isso, tem também, claro, o espetáculo à parte, que é o espetáculo da queima de fogos. A repórter Vânifer Monteiro esteve ontem aqui, que acompanhou o teste, que foram três minutos que encantaram o público. Veja aí na reportagem. Calçadão da Avenida Beira Mar, lotado. Turistas chegaram para o Réveillon. As famílias já aproveitam as férias. Todos curtindo uma merecida folga de fim de ano. Quer dizer, nem todos, né? Do outro lado da avenida, dentro deste hotel, o Isaac dá duro. O lugar está lotado este mês e tem que estar perfeito para tantos hóspedes. E ele, provavelmente, também vai ter que trabalhar hoje à noite. Se for trabalhando, né? A gente que precisa de trabalho tem que fazer a nossa função, né? Neste outro hotel, Santiago tem certeza. Meia-noite estará aqui, trabalhando na limpeza. Tudo tem que ficar bem limpinho para não atrapalhar a visão. Hoje à noite vai ter muita gente aqui na frente desta janela, disputando um espacinho para assistir a queima de fogos. Tá que a visão não é bem das melhores. Tem muitos prédios pelo caminho e o palco fica lá no final da avenida. Mas é a única que eles vão ter. Vou trocar o meu horário da janta para me passar uma hora olhando. Não seria mal estar lá, perto do palco, no aterro, para ver os ídolos. Qual é a banda que você mais quer ouvir? Simone Simari e Jota Quest. André também curte um forrozinho? Curtindo os solteirões. Será que vai dar para ouvir daqui? Dá. Eles vão assistir aos shows de longe, no intervalo que conseguirem. Pior vai ser o Réveillon do Guilherme. O recepcionista não vai poder abandonar o posto. Não sabe como é, né? A vontade é de estar no meio da festa, né? Mas infelizmente alguém tem que trabalhar. A fama do Réveillon de Fortaleza chegou lá em Manaus, capital do Amazonas. A turista veio comprovar. A gente está aqui em Fortaleza faz 10 dias. A gente preparou assim durante o ano para estar aqui na virada. Já ouviu falar do Réveillon de Fortaleza? Já. É o segundo melhor do Brasil, né? Está esperando isso? Isso, estou esperando isso. O palco ficou bonito. O público vai ter um belo espetáculo. Essa é a visão que as atrações vão ter da Praia de Iracema. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque agora está tudo assim vazio. Mas hoje à noite para a festa, a estimativa é que pelo menos um milhão de pessoas passem a virada do ano aqui na Orla de Fortaleza. E aí a festa vai ficar bem mais bonita. Vai mesmo. Com a queima de fogos, então, o teste foi feito ontem. Três minutos só para deixar o público que parou para assistir com vontade de muito mais. Serão 23 toneladas de fogos em 17 minutos de um show pirotécnico inesquecível. Muito bonito, viu? Vale a pena. O Acácio, de cinco anos, adorou. Muito legal. Ficou ainda mais pertinho nas fotos que a Sandra tirou. Mas nada tão bonito quanto ver ao vivo. Eu daqui não perdi na diã para o do Rio de Janeiro. Em 2015, vamos ter um ano melhor do que o 2014. Muita paz, muito amor. Prosperidade e amor próximo ao outro. Eu quero que os sonhos de 2014 se realizem com o 2015. Que Deus possa transformar a sua vida, aquilo que você não conseguiu em 2014. Muito amor no coração e muita unidade. Muita saúde para todo mundo. Eu desejo muita prosperidade, muita saúde, paz e muito amor. Muita justiça, paz, amor, integridade. Aproveitar bastante, porque o resto da minha vida já está quase no fim. Então, eu tenho que aproveitar o máximo. 2015, estarei aqui de novo em Fortaleza. Muito bom, valeu, gente. Turistas estão gostando de Fortaleza, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir outros pedidos para 2015. E já no próximo bloco tem um alerta para os motoristas sobre a nova regra do Instituto de Incêndio dos Carros. Cuidado para não ser multado, hein? E a gente fala também sobre o bloqueio da BR-116. Por causa desse incêndio aí, foi um caminhão-trator. Imagine o susto na hora de quem estava passando na rodovia. A gente traz os detalhes para você já já. Meio dia, 26 minutos. Vai virar agora 27. A gente volta já já. Olá, meus amigos queridos e cearenses. 2014 foi um ano muito bom de muitas realizações. 2015, eu espero que seja maravilhoso e que vocês continuem conosco assistindo a nossa programação. Desejo um feliz ano novo para todos vocês. 2015, nós vamos nos encontrar muito. Vamos esperar que 2015 seja ainda melhor. E continuem acompanhando a gente por aqui. Grande abraço. Feliz ano novo. E o dia e meia em ponto. A gente lembra a você que a partir de amanhã tem nova regra para os motoristas. Os carros só vão poder circular com extintores de incêndio com carga de pó tipo ABC. Essa é uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Os veículos fabricados até 2004 têm um extintor do tipo BC e precisam fazer essa troca. A diferença entre os dois é que o mais novo, o ABC, é feito à base de amônia, que consegue apagar completamente incêndios no veículo, enquanto que o outro não. Ele custa o dobro do preço dos outros e não pode ser recarregado. Quem não cumprir essa norma comete uma infração grave, com cinco pontos na carteira, ainda pega uma multa aí de 127 reais. Se você for pegar uma blitz na estrada, o carro fica retido até que o extintor seja trocado. Por isso, fique atento. E quem passou ontem à noite pela BR-116 tomou um susto. A cabine de um caminhão-trator pegou fogo por volta das 10 horas, no quilômetro 5, na altura ali da cidade dos funcionários. Por uma hora e meia, a rodovia ficou totalmente bloqueada, no sentido Fortaleza Interior. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram tentar controlar o trânsito. Chamaram também o corpo de bombeiros. Cinco viaturas trabalharam no combate às chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar o que teria ocasionado o incêndio. Esse campeão olímpico aqui, ouro, em Londres, em 2012, esteve em Fortaleza. Isso mesmo, o ginasta Arthur Zanetti veio à capital cearense para inaugurar o Centro de Formação Olímpica. O repórter Eduardo Tovão acompanhou. Arthur Zanetti, em Fortaleza, aquele que é o único brasileiro a conseguir um ouro olímpico na ginástica artística, apareceu na capital cearense para a inauguração do que será o maior centro de formação olímpica do país. Inauguração que aconteceu com muita coisa ainda inacabada. Mas, já deixou o cara impressionado. Desde quando eu comecei a treinar, era raramente ter um ginásio já equipado. E hoje em dia a gente está aqui com um centro de treinamento, que eu posso dizer que está excelente. Pistas de skate, sala para o levantamento de peso, campo, quadras, tudo isso já foi entregue. Fica faltando o principal ginásio, quadras de tênis e vôlei de praia e a pista de bicicróis. Não tinha atleta melhor para testar o primeiro equipamento desse centro de formação olímpica, que é Arthur Zanetti, o cara das argolas. Do chão até elas, 2 metros e 60, para esse gigante de 1,56. Por hoje vai ficar só na demonstração. Talvez, ainda não é certeza, mas talvez a gente faça uma demonstração. Ah, como assim? Não vai demonstrar? Vai sim, rapaz. Olha aí, já está tirando o tênis e subiu. Que facilidade! Que salto! Não adianta, ginasta tem que trabalhar com força, explosão e aí a gente acaba alcançando argolas. Aos pequenos ginastas, aos baixinhos que se espelham nesse baixinho aí, fica a dica. O que eu posso dizer é que todas as crianças que vão começar a fazer alguma prática esportiva, eles estão com equipamentos de primeiro mundo mesmo, estrutura de primeiro mundo, na mão deles. Então, é aproveitar mesmo. Em 2015, eu desejo muitas felicidades, muita saúde e paz para todos e todos os fortalecenses e arenses do Brasil e o Brasil inteiro. Em 2015, nós queremos muita paz. Em 2015, queremos menos violência. Eu espero que vocês façam o mesmo que eu, conhecer todo o Brasil. Eu desejo que o meu lenço vá para a Série B em 2015. Eu desejo muita paz, saúde e harmonia para todos. Em 2015, eu quero viajar muito. Eu desejo que viajar o monte, voltar para a Fortaleza e dar um abraço para o pessoal de Santa Catarina, aqui para o povo do Ceará. Eu quero um emprego novo. Muita paz, saúde, felicidade e amor. Much happiness em 2015. Tem mais pedidos no próximo bloco. E no próximo bloco também a gente traz as atrações que vão agitar a virada de ano novo lá no aterro da Praia de Iracema, um a uma para você se programar. E você vê aí imagens ao vivo da nossa bela Praia de Iracema, onde vai receber esse grande espetáculo logo mais. Não sai daí, que a gente volta já já, meio-dia, 34 minutos. Segura a onda! Nesse ano de 2015, eu desejo muita paz, saúde e felicidade para todos e fé em Deus. Eu quero paz, justiça e ganhar a minha graça na virada. E nossas cidades cada vez mais melhores, né? Desejo um ano de 2015 cheio de amor, felicidade e paz. Muita paz, saúde, amor, alegria e muita emoção. Eu desejo muita saúde e prosperidade. Eu desejo muitas ondas. Eu quero muita saúde e muita paz para vocês. Menos violência, né? No mundo. E Deus abençoe a todos. Em 2015, desejo voltar em Fortaleza. Muita felicidade para todo mundo. Um beijo, tchau! Que Deus ouça as nossas preces, né? Estamos todos aqui na contagem regressiva para 2015. Daqui a pouco, mais de 5 horas, começa a Festa da Virada no Aterro da Praia de Iracema. A Tereza continua por lá, debaixo de sol forte. Acredito que com a vontade danada de entrar nesse marzão de, meu Deus, gostoso que deve estar, hein? Quem sabe até pular sete ondas, né? No ritual de todo ano novo, Tereza. A gente quer saber sobre a Festa da Virada, voltando a falar sobre ela. São muitos ritmos para agradar todo mundo, né, Tereza? É verdade, Luiz. São 14 atrações. E só respondendo a sua pergunta, dá vontade, sim. Pena que não dá, porque agora é hora de trabalho. Mas mais tarde, quem sabe, a gente aproveita. Então, 14 atrações que vão fazer parte aqui do Réveillon de Fortaleza, nesse grande palco que foi montado. Uma estrutura belíssima para receber aí, mais ou menos, um milhão de pessoas são esperadas aqui no aterro da Praia de Irassema. E claro, para animar tanta gente, a gente preparou aí uma reportagem mostrando quem são essas atrações, pelo menos as principais. Veja aí, confira. A primeira atração a subir ao palco é a dupla Betinho e Tainá. Depois tem a voz marcante do cantor cearense Paulo José. Tem ainda o axé da banda Patrulha. O sertanejo da dupla Luiz, Marcelo e Gabriel. O nosso forró não poderia ficar de fora com a banda Solteirões. Logo depois, tem os responsáveis por um dos grandes sucessos do momento, a dupla Marcos e Beluti. Direto de Minas Gerais, o swing dos meninos do Jota Quest. Pouquinho antes da meia-noite, mais sertanejo com Bruno e Marrone. Já em 2015, sobe ao palco o furacão baiano, Daniela Mercury. Depois tem o rock do Rapa. As coleguinhas, Simone e Simária, prometem colocar o público para dançar. E não acabou não. Tem ainda o pop rock da banda cearense 085. O finalista do The Voice Brasil, Romero Ribeiro, no palco com a banda Acaiaca. Para encerrar, a mistura animada da banda The Mob. Pois é, e a gente já mostrou aí e trouxemos para cá, para o aterro da Praia de Iracema, já bem antes da festa. A banda 085, pelo menos parte dela, já está aqui. Veio participar especialmente desse último CETV de 2014. Para vocês é um momento especial, né? Réveillon em Fortaleza, já que vocês nunca participaram, né? Com certeza, tocar em casa, né? Jogar em casa é sempre a favor da gente. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje, né? Apesar de 10 anos de banda, mas é a primeira vez aqui no Réveillon, aqui dá para a galera mesmo, para o povo de Fortaleza e para o cearense. A gente já teve outros Réveillones, mas aqui na cidade, de frente para o mar, nessa vibe é a primeira vez. Então, vamos fazer um pouquinho do que o público vai esperar. Tem repertório de vocês e também de outras bandas. É, a gente vai mesclar um pouco do nosso trabalho autoral com o que a gente gosta de tocar na noite e com certeza o que todo mundo realmente está afim de ouvir, que é muito rock'n'roll e pode ser assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. E a lua é campeã do mundo, a raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. E a, e a doida tá me beijando a hora, disse que se fosse eu não quer viver, mas não. Me diz Deus o que é que eu faço agora, se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho, aguenta quem mandou você gostar dessa mulher de fases complicada e perfeitinha. E aí, isso é um pouquinho do que o público vai poder conferir hoje à noite com a banda 085 e mais todas as atrações do Réveillon logo mais. Faltam poucas horas pra essa grande festa. E assim a gente encerra a nossa participação aqui no CETV, desejando um feliz ano novo pra vocês, pra todos que nos acompanham. Feliz ano novo pra você, Luiz. Feliz ano novo pra você também, Tereza. Agora pode entregar já o microfone ao nosso cinegrafista e ir lá, pular as sete ondas, tá bom? Tô brincando. Feliz ano novo pra você. E olha, por hoje é só, mas antes eu tenho um lembrete pra você. Amanhã, no primeiro dia do ano, o CETV começa uma hora mais cedo, às 11 da manhã. Então não esquece, o nosso primeiro encontro de 2015 é às 11 da manhã. Aproveitar e desejar a você um ótimo Réveillon, com muita paz, amor e sabedoria. Esse é o desejo de toda a equipe do CETV, que a gente faz todos os dias esse jornal com muito carinho pra você. E até o ano que vem, se Deus quiser. Abraço. CETV, primeira edição. Oferecimento Head & Shoulders, o melhor contra caspa, agora com fragrâncias irresistíveis. E Richester Amore, com cobertura tudo fica melhor. Experimente.